Tudo bem com vocês? Bom, amanhã, dia 14 de agosto de 2019, está fazendo exato um ano, um ano que eu superei o medo de dirigir. Isso aqui do meu lado, claro, meu filhote. Sim, gente, foi por causa dessa pessoinha aqui, ó, que Deus me deu força pra eu superar o medo de dirigir. No canal tem um vídeo detalhando a minha longa trajetória, né, pra perder. Demorou bastante tempo pra perder esse medo, mas graças a Deus, hoje eu já dirijo mais tranquila. Eu ainda não consigo estacionar direitinho em rente ao meu fio, não consigo ainda parar na garagem com frequência. Eu coloquei uma vez só, mas colocar eu ainda não coloco. Mas mesmo assim, gente, eu deixo o carro lá na rua, em frente à minha casa. E com estacionamento eu aprendi direitinho, já tô bem treinada. Fui enfrentando o medo porque eu cheguei a bater, como vocês sabem, com três meses que eu tava dirigindo, eu bati no carro do diretor, da escola onde eu trabalhava. E graças a Deus eu perdi o medo. Meu, a dificuldade, né, que era estar com o bebê, meu bebê tava com sete meses. Eu tinha que voltar a trabalhar da licença maternidade e eu cheguei aí pra trabalhar quinze dias sem dirigir. E eu vi a dificuldade porque eu tinha que voltar na hora do almoço pra amamentar. E em uma hora era muito corrido. E juntando o quê? Pegar meu filho depois, subir a pé, uma distância de vinte, trinta minutos caminhando com ele. E sol, chuva, por ele, gente. Nossa, como ser mãe é maravilhoso. Como ser mãe me ajudou a superar, sim, diversos medos. A ir atrás de coisas assim que eu jamais imaginava que eu iria vencer. Que foi o medo de dirigir. Ficar de olho nele que eu tô aqui em cima da cama e ele pode cair. Vem pra cá, meu filho. Então, eu quero dizer pra você que tem medo, que procure alguma coisa, sim, mais forte. Que seja bem mais forte que você. E vai à luta. Peça pra Deus força, porque não é fácil. A primeira, a segunda semana, eu lembro que eu descia do carro tremendo igual vara verde. Mas eu falei assim, eu tenho que continuar. No segundo dia, eu lembro que eu quebrei o retrovisor do container. Mas eu falei, eu tenho que dirigir, eu vou dirigir. E eu coloquei na minha cabeça, já tinha 10 anos, quase 10 anos de habilitado. Daí, esse ano, em junho, eu renovei a minha carteira, que venceu. E estou aí, gente. Fico com o carro durante a semana, meu marido fica no final de semana. No final de semana, eu não dirijo. Ele que dirige. Mas a semana todinha, eu fico com o carro. Mas se precisar também, no final de semana, eu dirijo. Já levei meu filho ao hospital. Já levei meu filho em consintos pediátricos em outras cidades, assim. Que eu peguei a BR. Eu nunca tinha que pegar a BR. Peguei na última consulta do meu filho. Venci. Então, assim, dirigir ajuda demais a gente. Ajuda demais, demais. Porque dá pra você resolver suas coisas. Dá pra trabalhar. Tirar a mãozinha, meu filho. Dá pra trabalhar. Dá pra fazer uma porção. Ai, Tutu. Não faz isso. Ele tá com soninho. Coloca ele pra dormir. Então, é isso. Esse vídeo mesmo. É só pra estar registrado. Que se você tem medo de dirigir, peça a Deus forças. Luta. Vai atrás. Porque é bom demais de dirigir. É bom demais. Então, é isso. Fiquem com Deus. Vou falar rápido. Pra esse vídeo não ficar muito longo. Pra eu conseguir postar logo. Porque o meu celular tá sem memória. Meu filho, tu vai cair bem aí. Tá se rolando na cama. Beijão. Dá beijão aqui pras meninas. Tchau, tchau. Vai, Tutu. Ó. Tchau. Tchau, tchau, gente. Olha como é que tá grandão. Pode parecer, Tutu. Tá, tchau. Manda beijo. Tchau. Tchau. Manda beijo. Tchau. Tchau. Basta... Beijo assim, Tutu. Tchau. 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 Tchau Tchau. Tchau.